Oi pessoal hoje nós vamos fazer um travesseirinha de naninha que é tipo um formato de um cachorrinho eu vou fazer para menina isso aqui porque eu vou dar para minha neta mas dá para fazer azulzinho que daí fica para meninos vou mostrar aqui as medidas que eu cortei essa parte aqui vai ser 36 assim ó esse aqui tem 35 assim de comprimento por 18 e 50 de largura esse rosinho aqui eu notei aqui tem 35 por 29 assim 25 de largura que vai ser costurado nesse aqui ó daí a gente vai ó tem uma rendinha também que é a mesma largura ali que eu vou colocar para decorar essa aqui é a orelha do cachorrinho daí a gente vai ó daí essa medida aqui ó ela tem 19 dessa parte mais alta aqui até aqui 19 centímetros daí aqui tem sete e meio então daí a gente dobra uma folha de sulfite né desse sete e meio aqui embaixo daí só vai dando e daí faz uma bolinha aqui assim na ponta para saber onde que dá o 19 ó e daí vem arredondando assim ó bem facinho de fazer ó isso aqui ó é orelha daí tem que fazer tem que cortar quatro partes aqui que vai duas cada orelha daí tem aqui esse aqui é o bracinho que é 15 assim por 7 de largura isso aqui ó isso aqui é a perninha não esse aqui tem 14 por 7 que é o braço ó 7 de largura por 14 e a perna tem 7 de largura por 15 assim daí é só arredondar ó bem fácil então agora vamos mostrar como que eu vou costurar primeiro eu vou cortar as orelhinhas aqui que é mais então agora eu vou cortar aqui ó os bracinhos as perninhas a perninhas dessa cor aqui ó e aí a gente tem que cortar duas vezes de cada dobrado o tecido né vou ficar mais ou menos só e deu costura primeiro quando foi recortar daí dá mais certo sabe pegar deixar grudado aqui no tecido cortar só um pouquinho assim para poder ir na máquina mas costurar primeiro para depois recortar aqui daí dá bem certo e se a gente cortar antes daí não dá muito certo a costura as vezes que a parte sem costurar e assim a gente só segue o risco da caneta daí e aqui a gente deixa aberto a gente börjar nessa duas partes assim ó e aí o corte inteiro assim ó aí eu levo do pg na máquina e por que eu tenho grudadinho eu vou você ver se eu esquece eu cortei só eu já agora que eu trabalho desse lado aqui que vai ficar aberto, é só costurar os lados, isso aqui vai ser encaixado lá combinado, fica junto com a outra costura lá, e a gente vai encher de fibra essa aqui é orelhona, daí eu vou fazer a cor do corpinho para combinado, dá para fazer também se quiser a cor dos braços, mas como a cliente está escolhendo, é para minha neta dela que é assim, a orelha é igual ao corpinho agora eu costuro tudo aqui onde está marcado com a caneta, deixo só a abertura em cima, que é essa aqui é a orelha, para depois recortar ele ó, porque se a gente recortasse antes aqui ó, como ia ser difícil essa costurinha bem na pontinha né, daí fica sempre abrindo assim, nunca abre a costura ó, eu passei a costura em todos assim ó, só deixei aberta essas partes de cima assim ó, e agora eu vou recortar todos pra depois desvirar, daí desses daqui a gente tem que dar uns piquezinhos do lado, assim, pra onde tem curva ali embaixo pra virar bem, assim né, a gente faz tudo assim, em redor primeiro recortar aqui daí os piquezinhos só nessas partes redondas aqui ó cuidar pra não cortar a costura daí ele vira bem fazer em todos ó, já desvirei as orelhas o braço daí a orelha eu vou passar uma costurinha aqui, tá? vou fazer uma preguinha no meio antes de grudar ó, agora eu vou fazer uma costurinha né, toda em volta aqui ó pra firmá-la só na orelha, nas pernas e no braço e no crescimento largura do pé da máquina eu vou mostrar como é que eu vou fazer aqui, uma dobrinha aqui na orelha daí aqui ó, a gente pega um pouquinho do tecido assim e um pouco desse lado aqui vou fazer uma costurinha aqui para ficar mais o formatinho da orelha vou fazer na outra ali também agora vou juntar essa parte com esse aqui direito com direita são as duas partes e agora passo uma costurinha aqui nessa aqui também costurei as partes aqui agora aqui vou costurar a parte da frente vou costurar essa renda aqui a de trás não, a de trás eu fiz a costura aqui daí eu rebati com uma outra costurinha só para ficar mais fortinho porque aqui já vai a renda não precisa já vai uma costura mas quem quiser pode pôr nos dois lados não precisa porque daí dá muito volume ó aqui eu recortei uma rodelinha que é para dizer que dos modelos que eu vi o pessoal linda uma pinta assim deu o olhinho estava aqui em cima sabe? de feltro a pinta vai ficar assim para dizer que é a manchinha do cachorro tá? então daí eu ponho assim ó tecido duplo né? direito com direito eu risco essa rodela aqui daí eu vou costurar ali na máquina para virar ela para não precisar bordar bordar na máquina se eu quisesse bordar com pet ouro também dava mas eu acho bom assim também daí todo mundo pode fazer quem não tem bordadeira ó a mesma coisa que eu fiz lá não recortei os cantinhos né que daí é mais fácil para fazer bem redondinho seguindo a linha aqui da caneta estirar bem devagar para fazer bem bem redondo pode fechar ela toda que daí a gente abre um pouquinho atrás daí fica mais perfeito assim ó fechando a roda inteira e agora corta aqui esse aqui também daí tem que dar uns piquezinhos para virar e deixar bem daí dá até para passar com o ferro para deixar bem certinho depois que virar aí a gente pega uma parte de trás e faz um furinho se eu conseguir abrir faz um piquezinho aqui atrás porque isso aqui não vai aparecer daí vai ficar dá até para cortar maiorzinho assim ó daí a pinta aqui né eu costurei daí cortei atrás virei daí aqui ó eu deixei 4 centímetros aqui do lado e 2 aqui ó pode ficar bem sim porque essa pinta não faz mal que fica perto da orelhinha ali que é para dizer que é a manchinha do cachorro daí aqui ó recortei feltro preto redondinho daí eu vou colar o feltro com cola quente e o narizinho também sabe o narizinho aqui então agora eu vou passar uma costura aqui e depois eu colo esse narizinho e a boca no final ó ó ó tô colocando a fibra daí a gente não vai por fibra muito até aqui em cima ó deixar meio molinho assim porque não precisa ser bem cheio porque o travesseirinho já vai ser cheio só para decorar isso aqui daí agora eu vou fechar os lados daqui primeiro eu já tenho que pôr o bracinho ali dentro o bracinho e as perninhas daí eu vou deixar uma aberturinha ó agora eu vou dobrar bem no meio essa parte da frente do cachorrinho marcar bem aqui no meio para dividir certinho aqui onde vai as perninhas daí eu vou costurar já com ele aberto assim aqui para reforçar eu vou dar a distância de um dedo mais ou menos de uma perna do meio sabe ali do meio ó aqui foi um dedo dei um dedo para cá também assim ó mais ou menos a mesma distância assim não é a perna meu Deus peguei o braço já ia pôr no lugar da perna ó isso aqui que é a perninha então o tanto de um dedo ali ainda bem que eu vi senão já ia errado agora os bracinhos logo depois que passa o rostinho a gente já já põe aqui os bracinhos e daí é mais fácil de acertar a distância ó por isso que não pode encher muito ó para ter o espacinho da costura costurar isso aqui daí depois eu vou fechar para depois pôr as orelhas aqui eu vou fazer bem reforçadinho essas duas costuras fazendo as quatro partes ali já ó costurei as perninhas os bracinhos agora eu já ponho essa parte de trás aqui para costurar a orelha eu vou costurar depois que eu fechar todas essas três partes aqui vou deixar aqui aberto que daí eu vou encaixar a orelha aqui para dentro que daí ela fica mais perfeita aqui ó que daí ela pode encostar até ali e se eu ponhar antes da costura já é já é mais ruim que pode pegar na costura ali então eu acho mais fácil assim daí a gente deixa uma aberturinha acho que eu vou deixar a aberturinha aqui em cima para respirar no meio da orelha tem que pôr bastante é o filete porque se ficar torto deixa feio as perninhas ali os bracinhos deixa bem retinho agora eu vou colocar a orelhinha a parte que fica mais bonita o lado direito a gente põe para cima aqui em cima daquela mancha do cachorro ó a gente fecha primeiro o lado que daí a gente pode encostar bem a orelha ali bem aqui no cantinho tudo bem que não precisa encostar muito no cantinho mesmo tem que ter o espaço dela lá assim daí aqui eu vou puxar essa costurinha para fora para mais bonita daqui no meio que vai ficar aquela abertura a mesma distância que a gente deixa ali a gente deixa desse lado aqui também ó eu vou começar daqui porque eu vou deixar a abertura livre passo na orelha deixa sobrando uma pontinha da orelha para fora para ter certeza que ela ficou bem costuradinha ali eu dou a estrutura e por aqui também que a gente vai encher ela com enchimento bem virar assim que é melhor adiantou por afimeto e tirar tudo costurar mais até que o meio deixa só um pedacinho para desvirar não há tanto de uns quatro dedos agora é só desvirar e colocar o enchimento agora eu sentei para encher de fibra que eu já estou com dor nas costas e acabou a bateria do celular daí a gente está carregando aqui por isso que daí a gente está mais longe da mesa daqui a gente põe a tampa que acha que fica bom assim encosta mais cheio e põe mais aqui fica tipo um travesseirinho daí para lavar ele tem que lavar ele inteiro por isso que eu faço a costura bem reforçada ou duas costuras daí dá para pôr na máquina dá para fazer também com zíper atrás aqui podia pôr um zíper daí ficava tipo uma capinha de travesseirinho um dia eu posso fazer um vídeo mostrando um com zíper daí dá para tirar para lavar a capinha eu vou fazer uma costurinha na mão aqui para fechar esse buraquinho daí a gente pega um fio da mesma cor que não é para parecer muito tem um ponto invisível então eu passo bem reforçada ó daí eu ponhei mais ou menos vou colar com cola quente aqui no fogo é bom que esse feltro aqui fica bem certinho não respira né melhor coisa para fazer a unha aqui ó vai que limpo fica quarto de menina dá para fazer para meninos também ó dá até para deitar mas eu acho bonito para decoração assim vou deixar então agora eu vou ler o nome da escrita aqui ó é Dulcinea Maria foi a indicação da Jussara a Jussara já é uma escrita indicou a Dulcinea Maria obrigada um beijo para vocês duas é Edito e Trindade de Valinho, São Paulo um beijo Maria Hilda de Campinas é Hilda de Campinas Maria Zenir de Oliveira de Florianópolis Santa Catarina é Mariette Oliveira nova escrita é uma nova escrita que mora em Salvador de Salvador ah não essa aqui não tem a cidade dela é Mariette Nova que confusão que eu fiz Edilza essa aqui é de Salvador Edilza de Salvador um beijo é a Mariette não põe o nome da cidade dela então essa aí é um beijo mas eu não sei já fiz uma confusão danada tchau até o próximo vídeo E aí E aí E aí